Continua a fiscalização por parte da Prefeitura de Cuiabá para manter a retirada dos vendedores ambulantes das ruas centrais da capital. Na última terça-feira, fiscais da Secretaria de Ordem Pública, com apoio da Polícia Militar, realizaram uma operação para a retirada desses trabalhadores. Sem meu maldade, a nossa repórter prodígio está atenta e traz mais detalhes para você. Na tarde desta quinta-feira, alguns ambulantes ainda permaneciam na região central da cidade. Mesmo com o carro da fiscalização da Secretaria de Ordem Pública estacionado no local. Os poucos vendedores que permaneceram na calçada mantinham as mercadorias em sacolas. Só tiravam quando algum cliente pedia para ver. Com a pandemia da Covid-19, muita gente acabou perdendo o emprego e encontrou na informalidade uma chance para sobreviver. A gente sabe que o país vive essa situação da pandemia, que em função de desemprego tem muitas pessoas que estão buscando mecanismos de sobrevivência, mas aí cabe também ao ente público zelar para que haja uma relação harmônica entre aqueles que normalmente estão pagando seus impostos, estão contribuindo com os empregos e aqueles que querem fazer um comércio de rua. A Câmara de Dirigentes Logistas reconhece que a pandemia trouxe impactos negativos e sociais para as pessoas, mas o presidente da CDL reforça que acha injusto que os comerciantes tenham gastos com pagamento de funcionários, imposto e aluguel para manter o estabelecimento aberto, ao contrário dos ambulantes. A CDL é uma associação de empresários legalizados, formalizados em toda a capital. E muitos desses empresários nos procuraram, constantemente têm nos procurado, especialmente na região central, em algumas vias onde tem um fluxo maior de pessoas. E os ambulantes, estando atuando nestas ruas, eles acabam, de um lado, competindo com o comércio, de outro lado, prejudicando inclusive o acesso das pessoas na rua, o acesso, às vezes, até mesmo a uma vitrine. E, infelizmente, em algumas situações, causando transtornos, inclusive com algum grau de agressividade em relação às pessoas que estão ali estabelecidas. A CDL de Cuiabá conta atualmente com cerca de 8 mil associados. Durante a fiscalização feita esta semana, não se sabe ao certo quantos ambulantes foram retirados aqui da região central, segundo a Secretaria de Ordem Pública. A operação, ela não tem objetivo nenhum de combater o ambulante ou a atividade comercial. Ela só não pode permitir que o logradouro público, que é a calçada, que é um bem de domínio público, onde as pessoas precisam transitar com segurança, seja tomada por barracas, por mesas, e que o comércio irregular e predatório não seja concorrente do comércio regular. A intenção é que a Secretaria de Ordem Pública faça fiscalizações de forma constante no local, para evitar que os ambulantes retornem para ocupar as calçadas. Nós iremos para a central todas as vezes que houver necessidade, todas as vezes que o clamor público, que o clamor das entidades representativas, for suficiente para provocar uma reação do poder público municipal, de forma a fazer o ordenamento e devolver as calçadas para a população, nós estaremos presentes. O secretário de Ordem Pública foi questionado se a Prefeitura pretende incentivar a formalidade dos ambulantes e se tem proposta para a qualificação deles para o mercado de trabalho, como uma forma de tirar essas pessoas da informalidade, mas ele não soube dizer. Leovaldo Salles reforçou que a Prefeitura, há algum tempo, chegou a oferecer um espaço para que essas pessoas pudessem ficar, bem ao lado do mercado do Porto, mas sem sucesso. Já de há muito tempo, já foi oferecido esse centro comercial popular, lá na região do Porto, os ambulantes, desde essa época, rejeitaram essa oferta da Prefeitura. Eles alegam que lá é pouco movimentado, que o fluxo de pessoas e de compradores não é suficiente para a manutenção do comércio ambulante.